Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Irmãos, o dia do Senhor é guardado em silêncio. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. E ninguém saberá ou saberá de antemão. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Eis que venho, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, se nós hoje temos amor reverente à palavra profética, nós guardamos a palavra, praticamos a palavra, somos simples e obedientes para fazer essa palavra, realiza a obra de Deus por meio de nós, irmãos, também eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, Deus promete aos vencedores, promete à igreja em Filadélfia, que Ele os guardará da grande tribulação. Eu quero ser esse, tá? Então, irmãos, nenhum ladrão anuncia a sua vinda e o seu objetivo é levar coisa de valor, já falei sobre isso. O Senhor virá secretamente para levar as pessoas que o amam e amam a sua vinda. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, então não basta apenas amar o Senhor, mas amar a vinda do Senhor, né? Tenho um coração de urgência, um coração vigilante, um coração sóbrio. Nem todos nós chegamos a um grau de maturidade, que nós podemos dizer, não, esse homem está maduro. Quando o Senhor voltar, isso aqui vai ser arrebatado, vai ser, é um fruto maduro. Mas nem todos nós vamos estar nessa condição. Mas, irmãos, aqui nos dá uma chance muito grande. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Irmãos, graças a Deus, os nossos co-portores estão saindo ali para procurar esses conservos, essas pessoas, resgatar as pessoas. Os nossos jovens, através da fábrica de vencedores, Avança Jovem, estão buscando essas pessoas nas ruas, e para trazer, para dar sustento a eles, para cuidar dessas pessoas. E nossos, as nossas mulheres, estão cuidando na sua rede de conectadas? Muitas mulheres estão sustentando essas mulheres, é ou não é? Dando alimento, né, a seu tempo. Dando-lhes a palavra profética, dando-lhes a palavra que o Senhor está falando conosco hoje, e graças a Deus, nossos homens também se despertaram. Hoje nós temos já, recém-formado, grupos de homens de oração, tá? Então eu quero encorajar todos vocês, tá? Participarem. E eu acredito que vários de vocês podem ser condutores, porque, irmão, vai beneficiar você na vinda do Senhor, tá? Então, irmãos, e dessa forma, nós vamos já ganhando as pessoas. Na verdade, isso está no nosso dia a dia. No dia a dia, nós não temos muitos contatos? Contato na rua, contato na loja, contato no posto de gasolina, contato no tal, e contato no trabalho, não é isso? Contato, né, em todos os lugares, temos contato. Podemos orar pelas pessoas e logo perguntar, certo? Nós temos um grupo de cuidado, você não quer fazer parte? Um grupo para buscar Deus, você não quer fazer parte? Irmãos, é muito fácil, não é coisa do outro mundo, não. Você pode logo, sabe, formar o seu grupo. Você pode ser um dos condutores, né? E você pode ter, amanhã você pode ter já duas pessoas no seu grupo. Tá? Irmãos, por quê? Porque, vou repetir, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Se o Senhor chegar aqui como ladrão da noite e encontrar-nos cuidando das pessoas, pregando o evangelho, fazendo comportagem, pregando o evangelho do reino e servindo na igreja, trabalhando na edificação da igreja, irmão, nós vamos ser levados. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se você cuida bem dos bens que são homens aqui na terra, lá na manifestação do reino dos céus, ele vai entregar todos os seus bens para você cuidar. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se. Sabe quem é aquele que não vai ser vencedor? É aquele que sempre acha, não, os irmãos estão exagerando. A vinda do Senhor não é assim, não é tão próximo, está longe, né? Está longe. Sabe, quando alguém tem esse tipo de coração, ele não vai ser vencedor. O Senhor ainda demora e passa a espancar seus companheiros e a comer e beber com Hebreus. Você vai dizer, nossa, que coisa drástica, não é como espancar. Não é espancar fisicamente. É. Alguém precisa de cuidado, você não liga. Você cuida dos seus próprios negócios, não é isso? Alguém na rua precisa ser resgatado. Você não tem compaixão. Você não sai para pregar o evangelho. Você não sai para fazer comportagem, entendeu? Então, isso, na verdade, é espancar. E é maltratar, né, as pessoas. E começa a comer e beber com Hebreus, quer dizer, você começa a ser como qualquer homem do mundo. Que não espera a volta do Senhor, não é isso? Aqueles que são Hebreus, estão se embriagando ainda, né, do vinho desse mundo. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Ele vai perder a hora. Vai perder o trem das onze, tá? E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, aqui, né, não é... Aqui não é a perda da salvação. A salvação é eterna, tá? Mas aqui significa que se você hoje não vigia, você vive como entorpecido, como todo o resto do mundo vive, Quando o Senhor voltar, você não será arrebatado, você não participará da manifestação no reino dos céus, que será no milênio, que durará mil anos, como galardão para quem vigiou. E nós, irmãos, os vencedores da igreja, vamos estar na parte celestial do reino milenar. Os remanescentes dos judeus que, no final dos tempos, invocarão o nome do Senhor e serão salvos, eles estarão na parte terrena do milênio. Eles serão sacerdotes para ensinar as nações como adorar a Deus. E que nações são estas? Nós vamos falar no capítulo, né, no final do capítulo 25, tá bom? Então, aguarde que tem as próximas mensagens. Então, irmãos, não é perda da salvação, mas é perder o galardão de participar do reino milenar. E nós, irmãos, os vencedores, olha só que privilégio, nós vamos reinar com Cristo. Cristo, não vamos ter mais esse corpo material. Por isso que a parte celestial, porque quem tem esse corpo que é matéria, pode ficar no ar. A gravidade puxa, né? E você cai, cai feio. Quanto mais alto você vai estar, vai cair feio. Mas, irmãos, nós vamos ganhar o corpo da ressurreição. O corpo da glória, o corpo incorruptível, não será mais matéria. Nós vamos ser como Jesus depois da sua ressurreição. Ele apareceu no meio dos discípulos e depois desapareceu. Na verdade, né, ele pode ir a qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar. Irmãos, você não precisará mais de avião. Não precisará mais de carro. Não precisará mais de trem. Nós podemos ir para onde quer. Então, irmãos, é um privilégio reinar com Cristo na região celestial. E na terra, né, os sacerdotes são os judeus remanescentes, cuidarão das nações, tá? E quando terminar o milênio, aí sim, mesmo aqueles que ficaram nas trevas exteriores, do choro ranger de dente durante mil anos, também participarão da formação da esposa, lá no final do apocalipse, né? Então, aí viverão unidos. A igreja viverá unida, né, com Cristo, com Deus, para todos sempre. Vale a pena ou não? Vale a pena. Irmãos, a qualidade de se ter fé sem fingimento fez de Timóteo um cooperador íntimo de Paulo. Que nós todos, irmãos, sejamos esses cooperadores juntos, nós vamos trazer o Senhor de volta. Vamos fazer a vontade de Deus, resgatando as pessoas, edificando a igreja. Amém. Amém.